Chegou, chegou, o maior São João do Cerrado Chegou, chegou, o maior São João do Cerrado Dias 9, 10 e 11 de agosto, na Ceilândia Torre Valdantas, Joelma, Marcos Ibelucci, Mano Walter E muito mais Faz a lua veste muita brincadeira Tesouro precioso da cultura brasileira Viva São João! Viva! Viva!